do foco naquilo que eu tenho que fazer para poder apresentar bem. E o Neymar também, o Neymar também. Então, existe uma mistura no caso do público, do profissional público, quer ele seja jogador ou não, que é exatamente o quanto este extra-campo te atrapalha naquilo que é a sua função, que é jogar bem em futebol. Porque quando você está jogando e está ganhando, como foi o caso do Neymar na última partida, pouco importa as coisas que o Neymar faça fora do campo. A questão maior é exatamente quando você não consegue ter um desempenho compatível com o seu talento. Bom, Ed, você pode terminar e a gente tem que se dividir de você. Nem sempre está relacionado ao seu extra-campo. Às vezes você já aconteceu comigo, de trabalhar maravilhosamente a semana e não ter um bom resultado. E de ir ao contrário também, de ter desleixado, de ter saído, comido um pouco mais. E o resultado no campo foi positivo, porque é um esporte coletivo e que você depende dos demais. Você não joga sozinho. Então, assim, eu tenho certeza que ele vai refletir em cima disso. E dizer que foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Foi, sei lá, uma meia hora aí. Enriquecedor. Muito obrigado. Muito obrigado. Ah, quem tiver defeito, quem não tiver defeito, que joga a primeira pedra. Entende? Eu tenho uma mulher chamada Madalena, você entende? Se você acha que ela tem que merecer pedra, joga. Agora, não deixa eu ver, não. Porque se acertar e machucar, eu vou apelar. Certo? Só isso. Vê a história de Madalena pra você ver. Concordo. O Neymar é craque. O Neymar, quando ele joga bem, ele joga bem. Quando ele não joga bem, não dá vontade nem de assistir o jogo da seleção brasileira. E é isso mesmo. O Edmundo é um cara, sabe, polêmico. Eu gostei quando ele jogou no Flamengo. Eu achei que ele foi xarope quando ele jogou no Palmeiras. Mas é Edmundo, né, meu? Edmundo. Edmundo não é Edmundo. É Edmundo. É bom, Edmundo. É quando a seleção joga bem, né? É... Obrigado.